Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui fazer assim uma resenha, né, deste produtinho aqui e também vim me transformar numa cacheada. Pra quem não sabe, quando eu era criança eu tinha o meu cabelo cacheado, né? E às vezes assim, eu não faço umas vontades assim de ver como é que eu ficaria sem uma pessoa cacheada e eu sempre uso esse negócio aqui, só que eu começo pelas pontas. Hoje eu vou querer fazer esse encaixe com o cabelo inteiro mesmo pra ver como é que eu ficaria sem uma cacheada. E aí é lógico que eu não perdi a chance de filmar aqui pra vocês, pra vocês também verem o resultado. Eu tenho esse produtinho aqui já faz um bom tempo, era meu sonho então desse. E no começo assim, no meu primeiro serviço, eu peguei o meu primeiro salário e comprei esse aqui. O preço eu não vou lembrar agora certinho, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês, vou pesquisar certinho, vou deixar aí passando pra vocês o preço, pra vocês saberem qual é. E assim, eu era uma estagiária, porque às vezes o menino é mais do meu sonho então desse. Na época eu ainda nem trabalhava com penteado, hoje em dia eu trabalho fazendo penteado de festas, assim, se quiserem me contratar, tá bom, tô aí. Mas enfim, e aí eu comprei esse aqui na Polishop, ó, Conair Polishop, esse aqui. E ele faz caixa, ele tem aqui os números, né, pra você deixar o caixa mais modeladinho, ou mais soltinho. E também tem aqui pra você esquentar menos ou mais, sempre desse jeito, o que você quer esquentar. E eu gosto muito dele, ó, vou fazer só aqui nessa beirudinha, pra vocês verem, ó. Vocês põem um fiozinho, ele vai puxar o fio e vai apitar. Tá vendo? Quando ele começar a apitar rápido, a gente pode soltar aqui e arrebentar o caixa, ó. Apitou rápido e aí fica o caixa, entendeu? Eu amo esse negócio, ele é muito mais prático do que uma chapinha, do que um babyliss. Fora que os cachos, eu não sei porquê, mas dura muito mais do que quando a gente faz com chapinha, com babyliss, enfim. Então agora vamos transformar aqui numa caixada. E vocês vão esperando aí pra ver o resultado, tá bom? Gente, só pra deixar claro, esse vídeo dá um iBook, tá? Eu queria muito sim, sabe, você tá trabalhando para Polishop, mas não, esse vídeo dá um iBook. Então só pra falar, mas... Eu separei aqui, ó, as mechinhas e eu vou começar fazendo aqui por baixo pra vocês verem, ó. Tem que separar aqui certinho as mechinhas. E aí você tem um lado, ó, que você põe pra cima, que vai ter essa escrita aqui, este lado vira para a cabeça. E aí eu vou virar ele para a minha cabeça, colocar o meu cabelo aqui e soltar aquele puxa. E aí é só esperar os apixos. Olha aí, gente. Acho que vai dar certo. Eu vou ir fazendo aqui e vocês vão acompanhando, tá? E no final vamos ver como que eu ficaria sendo uma pessoa caixada. Então vamos. E aí é só, ó, 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 ó. Gente, eu vou fazer em todo o cabelo, tipo até na franja mesmo. Eu quero ser assim, uma caixada, vocês estão entendendo? Então eu vou fazer em tudo aí e vocês vão ver depois a transformação. E meu olho, ó, acho que tá vermelho, meu olho. Eu tava aqui fazendo, né, com o meu coceiro no olho, não sei o que aconteceu. Eu sou muito alérgica, sabe? Qualquer coisa já me ataca as atragímias, porque eu sou Jesus. Às vezes o olho incha. Mas eu acho que agora não pode encher não, graças a Deus. Mas se vocês verem aí, se tá vermelho meu olho, não reparem não. Sei lá se eu vou ouvir também aqui na maquiagem. Mas é isso, a gente já é tudo de casa, né? Então tá muito certo. Ai, poxa, meu Deus, o cabelo lindo. Gente, a pessoa sai no tufo assim, é igual aquele vídeo da menina. A gente tava fazendo bebelice, coitada. A gente tava fazendo bebelice, gravando, de repente sai o tufo assim no cabelo dela. Ai, que horror, né? Enfim, vamos continuar. Estão preparadas? Gente, nossa. Vou mostrar logo, vai. Olha, gente, eu cacheei até a franja, ó. Cacheei tudo, 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 ó. É tão linda as meninas cacheadas, gente. Tá tão na moda, né? Aí eu falei, nossa, vou fazer pra eu ver. Só que, olha, ele não pega muito na raiz, tá vendo? Se aqui tivesse ficado cacheado igual tá aqui, talvez estaria melhor. Mas eu gostei, mas assim, ó. Diferentona, né? Peraí que eu vou virar pra trás pra vocês verem. Ai, gente, é lindo o cacho. Nossa. Mas deu um trabalhão fazer. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Meu braço tá até doendo, de tanto que ficou orguido. Um ping-pong fazendo um ping-pong fazendo um ping-pong. Mas eu amei, olha. Então, gente, o que vocês acharam? Coloquem aí embaixo se vocês me preferem de cabelo liso. Se vocês me preferem de cabelo cacheado. Não sei o que vocês vão preferir. Quando eu era criança, gente, eu tinha muitos cachinhos. E eu sempre achei lindo. Só que daí, teve uma fase assim na minha adolescência que eu comecei a querer fazer progressivo e tudo mais. Então, por mais que eu tente, agora eu não volto a ser os cachos como antes, né? Mas, então, esse foi o resultado. Às vezes eu sinto saudade. Então, às vezes, quer saber? No momento de saudade, eu vou enrolar pra ver como eu ficaria. E ainda vou gravar pras meninas verem. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Ó. Tô me sentindo poderosa. Vou tirar até foto agora. Me sigam lá no Instagram pra vocês verem se eu vou postar foto. Então é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau.